Eu acho que precisa também um olhar um pouco mais cuidadoso e estratégico com relação à educação política, à educação social. Óbvio que as plataformas têm um papel extremamente importante na política, isso é indegável. A gente tem um exemplo maravilhoso da Primavera Árabe para isso, que mudou a história de um país. Acho que a mesma coisa aconteceu de uma outra maneira no Brasil na eleição passada, o uso das redes sociais para isso. Se foi bom, se foi ruim, cabe a cada um julgar. Mas é claro que o digital tem uma participação na política, no Estado, muito grande. E a gente está perdendo cada vez mais o ponto de contato com os jovens.